Bom dia, gurias! Tudo bem? Olha só, um novo ambiente aqui no meu quarto. Temos o nosso novo escritório, o meu novo escritório. Mas calma que vai rolar tour sim, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês, é que ainda não está pronto. O papo de hoje nem é isso. O papo de hoje é que eu vou fazer uma faxina aqui em casa. Eu tenho uma pessoa que limpa aqui em casa, que cuida aqui em casa pra mim, porque eu não tenho mais tempo de fazer faxina, limpar a casa, esfregar banheiro, tudo isso. Só que ela não pôde vir. Então, como é sexta-feira, final de semana, amanhã a gente vai receber visita, então acabou que a gente... que eu precisei fazer, né? Que eu e o Bruno acabamos tendo que cuidar da casa. O Bruno tá trabalhando agora, talvez depois ele consiga me ajudar, mas eu já vou adiantando aqui a casa, enfim. Não vai ser uma super faxina, até porque na semana que vem, né, espero que a minha ajudante possa vir aqui e dar um faxinão em casa. Mas é assim, trocar roupa de cama, trocar toalha, passar um paninho no banheiro e principalmente limpar o chão, que é onde mais me incomoda. Então assim, se o chão pra mim tiver limpo, não tem, não tiver cabelo, pelo amor de Deus, já tá meio caminho andar. Então vocês vão ver que eu vou dar uma limpadinha, vou dar uma organizada em casa, até porque amanhã vem dois amigos aqui em casa. Então vai ser um apanhado geral, só pra dar um toque nessa casa e não deixar ela tão virada do avesso. Espero muito que vocês gostem do vídeo, desde já se inscreva no canal, não saia daqui sem se inscrever e também me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, batendo papo com vocês. Eu já separei aqui o aspirador e aqui, gente, eu já separei o meu mope, que eu adoro usar mope, e um balde de produtos, né, e uma cenoura dos cachorros que tá aqui, porque casa com cachorro é assim. E aqui, produtos pra limpar banheiro e tal. O que eu vou fazer? O meu aspirador, a bateria dele dura muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. E ele é sem fio, né? Então eu até trouxe a base dele pra deixar carregando, por quê? Vou começar passando o aspirador por tudo, e aí depois, quando ele acabar a bateria, enquanto eu organizo o ambiente, passo o pano e tal, eu deixo ele carregando pra eu conseguir passar no restante da casa. Então a primeira coisa que eu vou fazer já é organizar aqui o aspirador e começar com ele. Vamos lá para o motivo de amor e ódio da minha vida. Esse closet. É uma benção? É. Mas vive bagunçado. Meu Deus do céu. Ainda mais que ontem eu tive que gravar uma live, fazer um monte de troca de roupa, eu tive que levar um tanto de coisa lá pra baixo. Tá tudo aqui ainda. Tá boa de passar aqui, eu tive que passar todas as peças da live, sapatos que eu usei na live, lingerie, calcinhas que eu recolhi do varal. Tenho que dar uma super organizada, gente. Então eu vou deixar vocês aqui me assistindo enquanto eu arrumo tudo isso. Tchau. 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 Gente, aqui tá faltando uma lâmpada, porque como eu falei, ontem eu fiz uma live, né? Eu precisava de duas iluminações e aí eu tenho dois softbox, mas um deles tava sem lâmpada, tinha queimado a lâmpada, eu tirei a lâmpada e joguei fora. Precisava de uma, então eu tirei daqui. É a lâmpada de LED, ó, não esquenta nem nada. E aí tenho que pegar lá no softbox e devolver aqui pra minha penteadeira, porque senão ela vai ficar manca, coitada. Tentei dar uma organizada aqui, claro que não vai ficar 100%, aqui tem muito produto, mas por que eu não guardo esses produtos? Porque são os produtos que eu tenho mais novos, que tá nessa caixa, e esses aqui, que são recebidos dessa semana, que eu preciso divulgar. Então, os recebidos que eu sempre recebo, assim, na semana, tipo, esses aqui é de 15 dias agora que eu recebi, fora o meu desodorante que eu uso sempre, né, todo dia, então eu deixo aqui. Então, são os recebidos que eu preciso divulgar lá no Instagram, então por isso que eu tenho que deixar aqui em cima, porque senão eu esqueço, misturo e tudo. E aí nessa caixa aqui, são os recebidos dos últimos dois meses, ó, que eu gravei mês passado e esse mês, e aí tá tudo nessa caixa, eu preciso organizar ela também, mas não vai ser hoje. Agora vamos pro banheiro. Eu já passei aspirador no chão pra tirar os cabelos e também tirei o tapete. Então agora, a área do box eu vou lavar só quando eu for tomar banho, porque aí eu já posso me molhar e tal, e aí eu já esfrego o box. Aqui, gente, eu só vou passar uma escova no vaso, e também vou lavar a pia aqui em cima, mas não vou ficar esfregando muita coisa não. Só pra dar uma higienizada mesmo, porque hoje é sexta-feira e na segunda, então já vai ser feita toda a limpeza novamente. É só pra gente passar o final de semana com o banheiro cheirosinho mesmo. É só pra gente passar o final de semana com o banheiro cheirosinho mesmo. Agora é a hora do quarto. Aqui eu tenho que dar uma organizada na minha mesa, trocar a roupa de cama e passar um paninho aqui no banheiro do Bruno. Então bora lá, né, gente? Vamos começar por aqui. Tchau. 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 Gente, lembra daquela misturinha que eu fiz, que é álcool, amaciante e água? Eu adoro passar... Tava lembrando os ingredientes. Álcool, amaciante e água. Eu adoro espirrar em cima da cama pra deixar um cheirinho gostoso. Tchau. 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 Eu não vou estender os edredons O edredon e a cobertinha Porque como eu espirrei o cheirinho Eu vou deixar ventilar um pouco Porque todo dia a gente dorme e estende a coberta Dorme e estende a coberta Então agora que eu passei o cheirinho Vou deixar um pouco ventilando, sabe E abrir toda a varanda aqui Então aqui dentro tem uma ventilação bem legal E aí eu vou deixar assim Dobradinho até de noite E aí de noite antes de dormir eu arrumo a cama Pelo menos assim dar uma boa ventilada no colchão E no lençol que eu acabei de colocar Gente, tô morta morrida Mas terminei o andar de cima Agora tem o andar de baixo Mas eu vou gravar em outro vídeo pra vocês Pra não ficar muito comprido Porque lá embaixo tem sala, tem cozinha, tem quintal Tem banheiro, tem louça Então é bastante coisa lá também Vou mostrar como que ficou aqui Mais ou menos organizado Como eu falei, não é uma super faxina É só pra gente passar o final de semana Com a casa organizada Vou mostrar aqui E aí eu venho me despedir É só pra gente passar o final de semana E aí eu venho me despedir E agora eu vou pro andar de baixo Na verdade só vou passar o pano na escada Daí vou pro andar de baixo E lá eu começo a gravar mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado De limpar a casa comigo Vocês me fazem companhia E também espero que inspire vocês aí A limpar a casa de vocês também A minha cama Ela não tá um exemplo de cama de hotel Pra eu mostrar pra vocês Olha só Porque como eu disse Eu não estendi, né O edredom em cima e tal Então eu deixei mais arejado possível Mas foi proposital Tá bom, gente? Um super beijo Deus abençoe vocês Não sai daqui sem se inscrever no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Um beijo e até o próximo vídeo